Não esqueça de assistir também a parte 2 deste vídeo. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora que eu e o Neilson estávamos conversando aqui já há 20h44, acho que há mais de uma hora. E ele vinha me contando aqui. E a gente conversou muito sobre resiliência hoje, sobre fatos que acontecem independentes da nossa vontade. E que ele acabou de falar que a felicidade dele não dependia dos fatos externos. E a gente acabou de passar aqui por mais um problema que vamos ter que retomar a gravação. Ele falou da infância dele, falou da adolescência, falou agora da fase adulta, pré-casamento. E vocês sabem que ele esteve aqui há algumas semanas, publicou a primeira conversa que a gente teve, com base na EQM que ele teve e relatou lá no canal, Afinal, que somos nós. E foi muito boa a nossa conversa. Ele retornou agora para a gente dar continuidade. E eu acho o seguinte, eu acho que a gente não tem que ter pressa nenhuma, a gente não tem meta a cumprir, a gente não tem objetivos a alcançar, conclusões a chegar, a gente só tem que fluir de acordo com o fluxo da vida, da forma como ela se oferece para a gente. E esse vai ser mais um exercício. Então, a gente não perdeu nada, não perdeu tempo, a gente não vai deixar de fazer o que tem que fazer, apenas a gente vai ter que agora fazer até melhor do que já fez, porque vai fazer de novo. Sim, sim, tranquilo. Então, vai ser um exercício. Se a gente não for tão longe quanto a gente iria, se tivesse gravado desde o início, tudo bem, a gente continua depois. Eu espero que essa nossa amizade, nosso relacionamento, nossos encontros, eles se prolonguem. Não seja nada penoso, não seja nada sacrificante, seja prazer em cada reencontro que a gente tenha. Então, eu espero que ele, eu tenho certeza que ele vai encarar dessa mesma forma aí. E a gente vai retomar do início. Apoie o nosso canal, dando like e se inscrevendo. Contribua também, tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. A gente vai falar hoje, ainda não da EQM propriamente dita. A EQM está sendo pra nós uma referência, um ponto assim de marca na vida dele, que é o antes e o depois da EQM, porque foi a experiência mais marcante que ele teve. Mas é muito importante que ele fale de tudo que aconteceu antes e tudo que aconteceu depois, porque está tudo conectado, centralizado ali na EQM. Mas eu gostaria que você falasse da sua infância, como foi a sua vida familiar e dos fatos que eu sei que aconteceram, que são muito marcantes na sua história, e que hoje alimentam e realimentam sempre, quando você lembra, a sua posição atual em relação à questão da espiritualidade. atualidade e tal. Muito obrigado por estar aqui conosco de novo, compartilhando aí suas experiências com a gente. Obrigado. E que é vontade, então, para retomar. Bom, Paulo, eu agradeço. E essa questão de estar retomando, eu agradeço, porque cada vez que eu tenho que expressar essas histórias, eu tenho um fluxo que mexe comigo, uma energia emocional muito boa. Então, eu agradeço e agradeço de estar experimentando pela nova chance de prolongar isso. Mas, enfim, você falou das questões da minha infância. É, da sua infância. Por que que por que que vou falar da minha infância, né? Porque hoje, depois da minha EQM, eu consigo entender todo o processo, não vou dizer entender todo o processo, porque eu nunca vou, eu vou, eu tenho que entender melhor, mas eu consigo entender bem mais o processo do que aconteceu. Muita coisa já, né? Do que aconteceu. Exatamente. Sim. Bom, eu começo dizendo assim, nós somos, tem meu pai e minha mãe, né? São primos de primeiro grau, são netos de italiano, Deus no céu, o Papa na terra. É uma formação católica muito forte e eu agradeço muito por isso, porque essa experiência católica me trouxe um padrão de criticidade muito grande. E isso é fabuloso, é fenomenal, eu agradeço muito. Mas, enfim, meu pai, né? Minha mãe, tiveram três filhos, essa história da minha infância diz respeito a mim, que sou o primeiro filho, e a minha irmã, que é só 11 meses mais nova, a Soraya. E existiu um dia, isso é um relato, meu pai e minha mãe falam, né? Então eu estou aqui relatando porque eu consigo entender essa situação. meu pai me segurava no colo, ou, desculpa, meu pai segurava minha irmã no colo, meu pai segurava minha irmã no colo, e eu, com um aninho, três meses, um aninho, mais ou menos assim, andando, no malemã, mas eu subi, eu morava numa casa em São Paulo, que ela era abaixo do nível da rua, ela era três metros abaixo do nível da rua, então tinha uma escadaria para subir, para a rua, para sair. E eu andava no malemã, e eu, meu pai prestando atenção na minha irmã que estava no colo, minha mãe pegando as sacolas das crianças para levar para o carro, porque nós íamos para a minha avó. Nisso, meu pai deixou passar, e quando ele se deu conta, o Neilson estava lá no topo da escadaria, da saída, e o nosso cachorro, Peri, na época, o Peri já morreu, ele passou correndo atrás de mim, só que ele esbarrou em mim, e eu caí pelo vão da escada, da mureta da escada. Meu pai com minha irmã no colo, como eu falei, meu pai saiu de um seminário, ele que é um seminarista, com minha irmã no colo, ele não tinha como jogar minha irmã para o alto para correr e pegar. Então, a única coisa que restou que ele conta é que ele literalmente gritou, meu Deus, segura meu filho. E eu sou muito grato pela fé dele. Sou muito grato pelo Deus. É muito importante entender essa relação do Deus individual de cada um e a fé de cada um movendo montanhas. Isso é muito importante. E aconteceu isso, não foi mover uma montanha, mas foi segurar um filho. Mas aí, o que aconteceu? Eu caí de cabeça, segundo meu pai, eu caí de... fronte no chão, batia a cabeça. Ele gritou já anteriormente, já tinha gritado para minha mãe vir correndo, minha mãe já estava ali, minha mãe pegou minha irmã no colo e meu pai correu para ver como eu estava, porque eu estava... Segundo meu pai, ele achou que eu estava morto, porque eu estava inerte. ele, com muito cuidado, me virou no chão mesmo, disse que quando ele me virou, aí eu abri o olho e olhei para ele e abri o berreiro. Aí foi o berreiro. Nisso, ele tomou lá os cuidados, me pegou no colo, ele, minha mãe e minha irmã, nós fomos para o hospital. Chegou no hospital, ele contou a história para os médicos, os médicos correram me atender, tiraram o raio-x, fizeram tudo que tinham que fazer, mas enfim, depois lá de um tempinho, voltaram e perguntaram, meu pai e minha mãe relatam, perguntaram para eles assim, a senhora estava presente quando o Neilson, quando a criança caiu? Minha mãe falou assim, não, eu estava bem de casa, pegando as coisas, o meu marido estava na porta e viu ele caindo. Aí o médico, enfermeiro, viraram para o meu pai e perguntaram, o senhor bebeu? O senhor bebeu alguma coisa? O senhor usou alguma coisa? Meu pai, que ficou muito sem ação, ele falou, não, por quê? Porque seu filho não tem nada. Seu filho não tem nem galo na testa. Nem um arranhão, né? O chão certamente era áspero, nem a maca ficou. Nem um arranhão. Aí os meninos falaram assim, desculpa, mas o senhor deve ter usado alguma coisa, enfim, insistiram alguma coisa assim com meu pai, meu pai perdeu a paciência, meu pai ficou estéril, ficou fora de si, dentro do hospital, quase que foi, quase que chamaram a polícia para o meu pai. E isso foi uma história que hoje, depois da minha EQM, Paulo, eu consigo entender todo esse mecanismo extrafísico, toda essa questão de energias, toda essa... que sempre envolveu, que hoje eu percebo que sempre envolveu de uma forma muito, muito particular essa experiência de vida que eu tenho. Aí, não bastando isso, como eu falei, morava numa casa três metros abaixo do nível da rua e essa casa tinha laje. Então, era uma loucura porque a gente subia, não sei de que, era uma coisa assim que a gente escalava e subia em cima da laje. Isso era em São Paulo, né? Em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. E a gente subia em cima da laje para empinar pipa, eu empinava pipa, moleque, né? E um dia, empinando pipa, e meu pai e minha mãe tinham uma floricultura nessa época. E a casa, ela tinha as laterais, eram como se fosse um T. E as laterais, tá? Uma das laterais, que é essa que eu estou comentando, ela, como ele tinha floricultor, ele fazia muitas mudas de samambaia, de plantas penduradas, tal. Então, tinha uma, tinha um pergolaro, né? Feito de caibros e tudo, com espaçamentos de uns 40, 50 centímetros enquadrados, né? Espaçamento. E era cheio de ganchos pra pendurar os vasos, bem alto, assim, né? E eu empinando pipa, empinando pipa, caí. Caí, né? E caí sentado no chão. Uma altura de uns 3 metros, mais ou menos. Eu caí sentado desses 3 metros. Mas até aí, a questão, eu já tinha por volta dos meus 12 anos. Até aí, tá, caiu sentado, não tinha um, de novo, caí de 3 metros, mas agora já era maior, já era adulto, caí sentado, quer dizer, não teve grandes repercussões. Mas o que acontece foi que eu lembro que eu parei sentado e eu olhei e eu vi aquele tablado lá em cima, aqueles espaços pequenos e cheios de gancho e eu olhava já com, e eu falava, e tinha lá os seus vãos, né? E eu vi o céu azul e eu olhava e falava assim, gente, pensei, a primeira coisa, como é que eu, como é que eu passei? Não se arranhou nada, não tinha marca nenhuma. Então, eu me olhei assim, eu tava, eu tinha caído, tava sentado, sabe quando você se olha assim? Eu não tinha um arranhão, Paulo. Eu não tinha um arranhão. Nisso, meu pai e minha mãe tinham ouvido a queda e eles vieram. Eu tinha caído sentado, mas quando eles chegaram, eu já via, eu já tava me levantando, já havia ficado em pé. E a única coisa que restou é que eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Ainda pelo impacto, né? Eu não conseguia. E minha mãe perguntava, e meu pai perguntava o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, e eu só fazia sinal. E eu fiquei sem falar, né? E aí tem explicações científicas pra isso, fisiológicas, de anatomia, que houve um rebaixamento. Existe um monte de explicações sobre isso. Que vai justificar eu ter ficado sem fala. Mas o que chama atenção não é isso, Paulo. O que chama atenção é eu ter passado ali e não feito um arranhão. Né? Hoje eu olho pra trás, aí eu vou somando a um ano e três meses de idade, caí de três metros, com toda aquela história de que eu não fiz nada, eu não tinha nenhum galo. Com doze anos eu caí no meio de um monte de gancho, não fiz um arranhão. Aí aconteceu que nós mudamos de São Paulo pra Marília. Em Marília, né, nossa, eu sou muito grato ao meu pai e minha mãe, nossa, é muito gostoso lembrar disso, é gostoso, porque eu não lembro das experiências ruins, eu não lembro das dificuldades, eu lembro da boa emoção do amor dos meus pais, porque nós não tínhamos condições financeiras, mas eles levantavam às três horas da manhã pra fazer salgadinho, espirra, coxinha, risoles, e quando eu acordava mais tarde, tomava meu banho e ia pra faculdade, e eu ia com os isopores, e eu fazia faculdade de fisioterapia, né, em período... Você estudava? Estudava em que universidade? Na Unimar, Universidade de Marília, né, federal, né, eu ia e eu vendia, né, então foi assim que eu fiz a faculdade, com todo esse amor, esse carinho, essa dedicação dos meus pais, então, hoje, depois da minha EQM, de novo, falando de nós, eu olho pra trás e falo assim, gente, é aprendizado, eu encaro tudo isso como um aprendizado de energia, emoção, é tudo ligado, e aí, eu fiz minha faculdade, quando eu tava no último ano de faculdade, eu conheci a Ângela, minha esposa, né, e o que aconteceu, eu terminei a faculdade, terminei a faculdade, eu fui, eu tava fazendo, eu fiz aprimoramento na USP, no HC, na USP de São Paulo, HC, FM, USP, na cirurgia torácica, em fisioterapia respiratória, eu fiz um aprimoramento voluntário, depois eu entrei e fiz mais um ano e três meses de especialização na UNIFESP, antiga Escola Paulista de Medicina, e aí, eu terminei a UNIFESP, né, namorando com a Ângela, tal, e eu saí da UNIFESP e já mandei currículo pra universidade, a USP, de Bauru, e já fui chamado pra começar a trabalhar na universidade, né, então eu comecei, e aí eu comecei a trabalhar, primeiro na clínica, durante um ano, depois eu fui ser professor, na onde eu fui professor por quase 20 anos, né, e aí eu fiz, aí eu me tornei pesquisador, publiquei livros, artigos científicos, essas coisas, e aí o que aconteceu, numa, eu voltava de Bauru pra Marília, né, toda noite, eu já era casado, já tinha minha filha, Beatriz, e eu, minha esposa, tava grávida da mais nova, a Raquel. Você dirigia? Eu tava dirigindo? uma hora, né, na mesma estrada que aconteceu a minha EQM, mas num ponto diferente, aí, falei EQM, mas eu prefiro falar de experiência de morte, mas enfim, aí, a minha esposa tava grávida de uns, sete meses, oito meses, da minha filha mais nova, da Raquel, e eu lembro que aquela noite tava chovendo, chovia muito, torrencialmente, e eu peguei, e tem um ponto da estrada, que é um cruzamento, né, com uma cidade, né, de Gala, e eu, na hora que eu tava passando esse cruzamento, é detalhes da pista, que eu não vou ficar aqui falando descrevo, mas existe um detalhe onde, na verdade, vinha vindo um, vinha vindo um, um caminhão, tá, um carro ultrapassou o caminhão nesse cruzamento, logo depois desse cruzamento, eu tava, e eu me deparei com ele de frente, no meio da chuva, aquela coisa acontecendo, mas não, aí eu tirei o carro pro acostamento, caí no lamaçal, né, tal, e eu ia bater de frente, sabe aqueles letreiros de cidade, de concreto? Sim, sim. Eu peguei, fiz umas manobras lá, muito loucas, sei lá o que eu fiz, então eu fiz esse movimento na direção, e eu atravessei a pista, eu atravessei a pista, o carro, atravessou a pista e bateu no barranco do outro lado. e tava aquela chuva torrencial, o caminhão e o carro foram embora. Eu desci do carro, né, tudo bem? Desci do carro, não tava chovendo, não tava mais. Não tava mais chovendo. Aí, sabe, tem aquela coisa assim, o pessoal fala, foi coincidência, parou de chover bem nessa hora. Mas eu não sinto isso como coincidência, hoje eu não sinto. Né, Paulo? Então, eu desci do carro, até então tava chovendo, abri a porta, desci do carro, parou de chover. Aí, eu comecei, eu lembro que eu comecei a chorar, né, nervoso e tal, e a primeira coisa, isso me... Da minha esposa, tá grátis meses, tá oito meses, como é que eu... Já era onze, era onze horas da noite, Paulo. E o carro ficou lá, não tinha como sair do... Administrar minha aula. O carro não saía de lá. E nisso, não tinha como sair, porque tava atolado, tava mergulhado no lamaçal. Inclusive, eu, quando eu desci do carro, eu tinha... Eu falei, gente, eu tô andando, onde que eu tô? Porque eu não sei onde que eu tô, porque eu andava, eu tinha maior dificuldade pra andar, porque eu tava com lama até o joelho. Aí, eu consegui sair, aí eu fui mais pra perto da pista, e sentei no acostamento, né, e, como eu falei, tinha parado de chover, e tem uma... E a pista tem uma rampa. Eu olhei, né, na pista, na estrada, e ela não era duplicada complicada nessa época, também. Então, o que acontece? Eu não acreditei, porque aí eu vi uma lua, uma lua cheia, tão grande, e tão bonita, que eu fiquei extasiado. Hoje, sabe, eu lembro perfeitamente disso, como é que podia, tava chovendo torrencialmente, olha o monte de barro que tá aqui, como é que agora o céu tá limpo com estrela e uma lua enorme desse tamanho? E a lua até acabou, né? Eu pensei. De repente, ela até acabou. E eu me senti, sabe, e eu me senti mais calmo. E aí, até então, eu seguia também a fé católica, né? E eu olhei pra esse céu, e pra essa lua, pra essas estrelas, e eu conversei com Deus. Eu falei assim, Oh, meu Deus! Como que eu vou fazer agora? Eu não posso simplesmente pegar o celular e ligar pra minha esposa e explicar o que aconteceu. Ela tá grávida de sete meses, oito meses, como é que eu vou fazer isso? Me ajuda. Paulo, foi eu terminar de falar. Apareceu dois faróis enormes na descida dessa rampa. E o carro tava ali parado porque eu não desliguei as faróis do carro. E eu tava ali do lado da pista, eu peguei e fiz sinal. Porque eu notei que era um caminhão. eu pego e vou na boleia, né? Deixo o carro aí e vou embora. É mais fácil eu conversar pessoalmente com ela e ela vai ver que tá tudo bem com a Angela, né? Mas não sabe quando são as sincronias acontecendo? Tudo assim, não bastando isso, adivinha que caminhão que era? Era um reboque. Era um reboque. Era um caminhão guincho. Era um reboque. Nossa. Aí ele parou, ele parou, falou, eu expliquei pra ele, mas o senhor tá bem, tá bem? Ele guincho, ele pôs o reboque, instalou lá, colocou o carro. Nossa. Foi coisa de Deus mesmo. Ele falou assim, o senhor vai comigo na boleia até Marília. Ele me trouxe e trouxe o carro até Marília. Era tudo que você tem que conseguir. Ele me deixou na porta da Santa Casa, porque ele falou assim, só que eu vou fazer uma coisa, o senhor tem que passar, eu vou deixar o senhor na porta da Santa Casa, do hospital, o senhor fala aí pra mim, porque eu não vou deixar o senhor sem passar no hospital. Foi a condição que ele me deu pra estar me ajudando. Olha só, então, aí ele me deixou na Santa Casa, mas nesse processo, ele tava me deixando na Santa Casa, mas tava difícil de, porque imagina, ele rebocando um carro pra entrar numa Santa Casa, num hospital, tava complicado. eu olhei pra ele e falei assim, porque eu morava, eu morava, porque hoje eu moro em outro lugar, eu morava num lugar que não era longe. Eu falei assim, eu sei que eu comprometi pro senhor que eu passaria num hospital, mas olha, o senhor veio comigo, nós fizemos meia hora de viagem, 40 minutos de viagem, eu vim conversando com o senhor, tá garelando mais que não sei o quê, o senhor sabe que eu tô bem, o senhor não se importa, eu vou pedir mais um favor pro senhor, aí ele falou assim, não precisa pedir, eu deixo o senhor em casa. Aí ele me deixou na porta de casa, Paulo. Só que eu tava com barro até o joelho, pra cima do joelho. Nisso eu cheguei, bati na porta, aliás, eu tinha chave, eu entrei e tal, e eu já fui chamando, porque eu tava atrasado, eu tava aí com uma meia hora, 40 minutos de atraso, normal. que eu chegaria. Aí, eu já fui chamando, T, 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 porque eu chamo carinhosamente de T. E aí, ela, tudo bom, que bom que chegou, achei que tinha acontecido alguma coisa, você tá atrasado e foi vindo. Eu falei assim, vem devagar, porque, não desce correndo não, porque era um sobrado, não desce correndo não, vem devagar. e nisso, ela foi descendo e eu fui falando, fui argumentando, eu falei assim, olha, aconteceu, eu tô bem, tá super bem, tá tudo jóia, mas o carro teve um probleminha, não sei o quê. O carro ainda tava no cromião a essa altura? Não, nessa altura, o caminhão deixou o carro em casa. Ah, deixou a porta de casa. É, só que aí eu pus ele pra dentro da garagem, porque o carro não tinha feito nada. Aham. E aí, ela desceu e tal, e quando ela chegou, e eu não entrei dentro de casa, Paulo, porque eu tava enlameado até pra cima do joelho, né? E aí, ela falou, você não entrou ainda, porque, e eu falei assim, ó, não se assuste, você vai preparando, tá grávida e tal, na hora, quando ela me viu na porta, Paulo, ela desmaiou. Nossa, com todo esse cuidado. Ela desmaiou, e que ela desmaiou, ela desmaiou no meu, assim, pra cima, e ela caiu pra cima de mim, nos meus braços. E eu, segurei, mas eu tava meio tenso, dolorido, assim, daquele motivo, daquela situação, eu segurei, aí eu, né? fui agachando com ela, né? E aí, ela foi, fui voltando, foi restabelecendo, tava bem, o pulso tava rítmico, tava com o coração batendo legal, tal, ela voltou rapidinho, falei assim, vamos pro hospital, pra você, não, não quero, tô bem, tô bem, enfim, também. então, hoje eu olho pra trás e vejo também essa situação, sabe? Todas essas ocorrências, essas sincronias, esse problema, toda essa situação, a gravidez continuou, foi a termo, né? Foi até o final, aconteceu o parque normal, tudo bem. Não foi normal, foi cesárea, porque eu já tinha feito cesárea na primeira. Então, o que acontece? Hoje eu olho pra trás e vejo, sabe, aquele acidente, aquela chuva torrencial, aquele lamaçal, aquela, imediatamente se encerra a chuva, aparece uma lua linda e um céu maravilhoso, aparece um carro reboque, me puxa pro reboque, me traz até mania, me deixa... Nem que você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não ia conseguir um resgate dessa forma tão rápido e eficiente, né? Paulo, então hoje, hoje, tendo passado pela minha experiência de quase-morte, eu uso essa expressão de experiência de quase-morte porque eu sei que é o que o pessoal mais conhece, mas eu continuo frisando que pra mim é a experiência de morte. Enfim, aí, na hora que eu olho pra trás reflexivamente, eu encaro tudo isso como uma situação que envolvia minha... Já me envolvia desde pequeno. E bem-vindo todos esses processos, né? E nesse... Só ressaltando que aí também tinha a questão emocional e envolvimento com a família porque eu era o cara diferentão da família. Então, eu sempre fui aquele que percebia mais as coisas, eu tinha aqueles insights, eu tinha aquelas situações de perceber coisas que os outros não percebiam, de fazer aquela oração e alguém sarar, sabe? Aí, só que você era católico, né? Era católico da renovação carismática. Aí é que tá, aí nesse processo todo, por isso que eu entrei nesse assunto de que eu era meio diferentão, né? E eu comecei a ver que eu comecei a me engajar no movimento carismático católico. Então, eu era, eu comecei a participar do movimento carismático católico e me tornei atuante, bem atuante. Sua esposa participava também? Não. Era só você. Minha esposa e eu tínhamos a única divergência que nós tínhamos, Paulo. eu, católico, praticante, e ela, espírita, praticante. Sim, sim. Mas nós convivíamos bem, mas nós tínhamos essa diferença. É. E nesse processo carismático, eu fui usando a terminologia, as palavras envoltas mais na fé católica, eu fui agraciado com os dons do Espírito Santo. O dom da profecia, o dom de falar em línguas, interpretar línguas, o dom do repouso do Espírito, o dom de cura, enfim, são os sete dons. A premonição, a audição, enfim. Você começou a praticar esses dons lá nos encontros? No movimento carismático. No movimento carismático, que eu já fazia. Mas aí, depois desse processo, então aí eu tinha acabado o meu mestrado já, porque eu sou mestre em saúde coletiva. Eu tinha acabado o meu mestrado, isso já fazia alguns anos, eu tinha acabado o meu mestrado e eu estava engajado para entrar no meu doutorado. Quando eu estava engajado para entrar no meu doutorado, por conta do meu mestrado, eu ganhei o título de melhor tese de mestrado da minha área. E fui convidado, eu já dava palestras, mas eu fui convidado para dar uma palestra no simpósio internacional em Ouro Preto. sobre o meu mestrado, sobre a minha tese de mestrado e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu fui para Ouro Preto, aqui de Marília, para Ouro Preto, e nisso eu dei meu palestra, dei meu palestrado, fiz nossas coisas lá e retornei para Marília. Quando eu estava justamente aqui perto de Marília, perto de onde foi o primeiro acidente que eu acabei de contar, eu estava uns quilômetros antes, tem uma curva chamada Curva da Manteiga. O nome é bem sugestivo, né? Essa Curva da Manteiga, ela tem esse nome, mas a Curva da Manteiga acontece daqui de Marília para Bauru. O meu acidente, eu sofri antes da Curva da Manteiga, vindo de Ouro Preto, eu passei por Bauru, então eu fui antes da Curva da Manteiga e antes da Curva da Manteiga é assim, tem um precipício de um lado e umas rochas do outro. E eu vim voltando de Ouro Preto, né? E aí o que aconteceu? Eu com certeza dormi no volante, Paulo. E eu dormi no volante e perdi a direção. A única última coisa que eu me lembro é de ter visto o posto de gasolina que tem antes desse trecho e só. Foi no dia 4 de outubro de 2004. Não esqueça de assistir também a parte 2 deste vídeo. Ouro Preto, Legenda Adriana Zanotto